Dia dos Pais batendo na porta e não tem presente melhor do que um óculos da fábrica dos óculos Um ou dois, né? Um ou dois, acho que até três Promoções em dobro também Pois é, sabe por que o Sal falou um ou dois? Porque a fábrica dos óculos até o dia 31 está festejando seus 15 anos de loja com você Dando 50% de desconto em qualquer armação de óculos de grau É verdade E para todos os gostos, né, cara? Para todos os gostos eu quero que tu prove um isso Esse verde, né? Esse aqui eu não vou poder provar, eu vou sempre nos diferentes, né? Prova, Gustavo Olha aqui, ó, gente, às vezes eu acho que a gente fica relutante de apostar uma cor Mas uma cor discreta, eu acho que dá um estilo, né? Sim, claro Vamos ver o que temos mais aqui, Gustavo Nós temos aqui, ó, um monzón, um monzón com uma plaqueta anatômica Tá, então prova isso aqui Qual é o preço que estão os monzón? Esse aqui, peraí, deixa eu botar a mão Se não me enxergar Monzón, 380 Tá, isso com uns 50% já? Não, então corta ao meio Não acredito 160 160 Não, um presentaço do Dia dos Pais, né? Temos aqui, ó, gente, com essas... Eles todos têm um diferencial, ó Que são algumas cores, um detalhe sempre diferente, né? Então, a plaqueta anatômica, a porta com cola, a porta com cola Azulzinho também Ó, esse aqui também tá lindo Eu adoro óculos azuis É azul, né? Ó, olha que lindo Ó, este aqui também adorei Esse é um preto E a gente encontra, assim, como vocês viram Os preços são muito atrativos Sem a lente, né? A lente, é claro É, preço justo, né, cara? Preço... É, não Vocês estão dando um presente Porque o preço justo é o preço normal Né? Vocês estão dando além do justo, não é, Gustavo? Então, cara, agora Até o dia 31 tem uns 50% de desconto E a partir do mês que vem Tem um novo presentinho É, óbvio que a dos óculos é demais Pra quem nos acompanha aqui toda semana Sabe que a fábrica dos óculos Atende mulheres, homens, crianças, não é? A gente sai sempre de lá, assim, super satisfeito com o óculos Que comprou Primeiro, porque tá comprando uma peça de super qualidade Segundo, porque tem uma orientação muito bacana Dos especialistas em ótica Na fábrica dos óculos Garantia, não é? E a história de vocês, não é, Gustavo? Que é uma história antiga aqui em Porto Alegre Que veio pelas mãos do professor Enio Nosso líder Que é o líder de vocês, não é? E que passou pros filhos Todo o conhecimento dele, não é? E essa paixão E a venda da Tânia Não, a Tânia, eu nem... Olha, eu sou fã número um da Tânia, sou eu Né? Que é uma pessoa incrível também E ela que nos passou a bola, né? Passou a venda de vocês agora E vocês tão mandando ver, né? Enquanto eles tão aproveitando por aí, né? Deixa eles aproveitaram Gente, fiz uma sugestão pro Gustavo Pra dele fazer o óculos do dia do Gustavo Nas redes sociais Da fábrica dos óculos Tô te comprometendo aqui, Gustavo Cada dia que tá com um Vocês não acham que isso serve de inspiração? Eu acho, Gustavo Vou te cobrar, né? Tá, vamos ver Tá? A fábrica dos óculos tem também Além da loja, na Berlim Tem atendimento domiciliar Aonde você tem que estar Com a sua receita de óculos em mãos Até semana que vem Quero ver tuas fotos Tá bom